Ah, é o mapa novo! Mapa ali não dá porra, foda-se, foda-se esse round, tô de recruta mesmo, vamos andar. Ok, bomba aqui, tem uma janelinha, aqui é a trocação, tem um trem aqui dentro, aqui dá uma saídinha, deve ser ver essa saída pra onde que ela leva. O trem, o trem é aberto? Deixa eu entender esse trem, peraí. Coloco o arame aqui, vai, 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 ai, meu Deus. Nossa, cara, que eu tô nem jogando, tô olhando o mapa, também, quero só olhar o mapa, meu Deus, é um mapa novo. Trenzinho, tá, esse trem aqui é fechado, essa parede quebra. Então dá pra fortificar ela? Dá, beleza. Dá pra entrar por dentro do trem, velho. Puta, aqui é a entrada maneira, ok. Mapa escuro? O mapa é bem escuro. Apertar que tudo de recruta é rápido, essa parede aqui, beleza, não quebra. Era o tijolo, né? Tem uma entradinha aqui, uma curva. O trenzinho, mano, o trenzinho é um puta cenário pra trocação, hein, velho. Testando tudo, velho, tentando quebrar as paradas. Olha o easter egg, olha o easter egg aqui, rapaz. Ok. Tem mais, tem mais maquininha. Olha a skin, a skin é desse tigrinho. Olha o fliperama do Rainbow Six. Boston Beardew. Por que que é o... Quem que é esse Boston Beardew? Qual que é a parada? Qual que é o meme? Por que que é esse cara? Quem é Boston Beardew? Será que temos um enigma no Rainbow Six? Alguém liga pro céu, bicho! Meu Deus, que mapa enorme, socorro. Boston Beardew, level 237, tempo jogado, 1.100 horas, match play, 3.300, keep playing forever. Qual que é o meme? Qual que é o meme? Boston Beardew, não sei o que é isso. Deve ser algum meme de algum player, né? Alguma homenagem, sei lá. Aqui tem também um fliper. Aqui outro fliper. Mano, dane essa partida, velho. Eu quero só conhecer o mapa. Não, não sei o que é isso. Ah, cacete. Os caras estão jogando sério lá, meu Deus. Morri. Tá, deu pra fuçar bastante. A gente tem o tal do Beardew lá, não sei o que é isso. Nossa, é muito difícil. Esse nick aí é o cara que tá na sua partida. É um jogador que morreu. No red tem toda a história. É um player que faleceu. Ah, é um player que faleceu. Saquei. Pô, saquei, saquei. Maneiro, maneiro, maneiro. Bom, vamos lá pegar o personagem aqui novo. Vamos ver só como é que foi essa reação do mundo da brincadinha. Peguei. Vamos ver. Oi, meu amor. Tudo bem? Você precisa do quê? Ih, mais importante? Pepino precisa reservar agora ou o pepino dá pra segurar? Isso me complica. Deixa eu montar meu microfone aqui. Você precisa usar seu drone para localizar a bomba. Drone has located a bomba. Your drone has found a bomb. 10 segundos antes da inserção. 5 segundos. Voltei, guys. Desculpa aí. Tive que resolver um pepino aqui com a Giovanna, mas tá tudo certo. Vamos aí. Ai, ai. Não me concentrei aqui. Eita, olha, vamos andar por fora do mapa agora. Eu quero conhecer fora do mapa também. Tá muita janela, hein, velho. Muita brecha de marotagem. Deixa eu ver se eu desmutei o microfone. Só desmutei, beleza. Tá, esse trenzinho eu queria muito ver. Queria saber se realmente dá pra subir nele. Dá, né? Moleque, eu tô um pouco cagando pra partida, pra ser honesto. Eu quero só dar um rolê pelo mapa. E é um mapa enorme, tio. Ó, aqui tem uma entradinha. Deixa eu ver onde essa entradinha vai dar. Eu não vou dar, cara, porque... Eu não queria... Ah, aqui é o trenzinho lá, ó. Aqui é a entrada do trenzinho. Beleza, que é o que a gente imaginava. Volto aqui, pego o drone. Cara, deixa eu usar ela, por favor. Eu nunca usei ela na minha vida. É sério, cara. Eu nunca usei ela na minha vida. Eu tô tentando pegar três partidas. Eu também, amigo. Calma aí. Tá, próximo round, então. Se dá pra deixar eu pegar, eu agradeço. Mano, eu queria pegar o outro lá, mano. Lígio, sei lá. Calma aí. Posso pegar, mano? Gente. A próxima eu vou nem tentar aí. Vocês tentam aí, porque eu não joguei mesmo. Tudo bem, tudo bem. Eu já usei o Lézion e a tiazinha do ataque, mano. A do ataque eu não gostei muito, mas o cara da defesa... Eu só queria usar o da defesa, velho. Ó, falou a bombinha. Esse da defesa do veneno é muito bom, velho. Agora que o fogo dele parece que vai acabar nunca. Eu ainda não joguei com ela. Mas aí, acho que é boa também. A arma dela acho que é boa. É, eu gostei, velho. Mas pode pegar. Eu só queria pegar o Dizel. Ou taca o bagulho e na hora você explode. Ah, foque. Oxi. Não pegou na cara. Ó a cabecinha torta. Não foi na cara, não? Bora, 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 reclamar não. Foda-se. Eu tava mais preocupado em conhecer o mapa do que eu vou quer outra coisa, tá ligado? Peguei a ela. Tá todo mundo falando pra pegar ela. Peguei a ela na próxima. Só de zoas. Peguei, peguei a ela. Peguei a ela. Qual que é o negócio desse Lézion aí? Ele solta uma armadilha invisível no chão, tipo a do eco. Cara, deixa eu ir de ela aí, fazendo um favor. Aí. Eu tô com dó, mano. Deixa eu ir de ela. Deixa eu ir de ela, mano. Tô com dó, mano. Eu tô com dó, mano. Vai, tu deixei. Eu sou muito legal mesmo. Eu sou um cara muito bonzinho, de nada. O quê? Fiquei com dó, eu fiquei com dó. Fiquei com dó. Vocês ficaram com dó? Eu fiquei com dó, mano. É o Patif, sem zoeira? É o Patif com zoeira, nego. Mêêêêê. Mêêêê. Minha moral, peraí. Vou ver essa live. Deveria estar vendo já, meu querido amigo Super Skilla. Vamos lá, conhecer um pouco mais do mapa. Dane-se. Isso aqui quebra, não? Isso aqui quebra. Caralho, borracha. Meu Deus, mano. Caralho, borracha. Caralho, borracha. O Super Skilla tem uns memes bons, mano. Meu Deus, meu. É, amiga. Tá. Eita diabo, olha isso aqui, mano. Olha, olha. Que WTF, man? O que eu tô fazendo essa fonte de áudio aí, velho? Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo, pelo sub, meu querido. Como eu sempre falo, não só pela preparação do dinheiro, que é lógico, ajuda muito, mas principalmente porque isso melhora a estrutura da live aqui na Twitch. Posso colocar mais emoticons. Muito maneiro. Olha, olha essa porra, velho. Eu queria ter uma mira zoom pra dar... Quem tá botando a loja do Patif? Tira aí, mano. Mano, ninguém tá colocando a loja do Patif. Ninguém tá apertando nem o microfone. Presta atenção pra você ver. Que bizarro, velho. Então, mano. Tá muito estranho esse negócio. Minha voz tá vazando, querido? Desculpa. Mano, mas da onde tá vazando essa voz, velho? É a minha voz? Tá vazando, nego. Tá bugado, mas ainda ele tá falando. Que? Mudou de nick, Patif? É, eu sou o Sai Demônio. Mas vocês estão escutando minha voz o tempo inteiro que eu tô falando, agradecendo o sub? Não, não. Só o sub. Não, a gente tá jogando, cara. Tamo no sub. Mano, a gente tá jogando num outro jogo. Não tô vendo o Sai Demônio aqui. A gente tá jogando em outro jogo, viado. Você tá em outro jogo, mano. Eu tô ouvindo sua voz. É sério? Que? Seríssimo, mano. Seríssimo. WTF, mano? É o que? É o Patif? Qual o nome de vocês aí? Qual o nome de vocês aí no jogo? O meu é Morler. Eu sou nego viril. Eu te matei na granada agora a pouco. Caralho. O que? Não, o Morler tá no meu servidor. Ah, sei. É o que? Que mapa vocês estão? Que mapa vocês estão? Café. Ah, caralho. What? É o que? Como assim? É o que? Puta merda. Como assim, velho? Deu linha cruzada, pessoal? Antigamente não é normal isso aqui, entendeu? Rolava direto. Mano. What? Que da hora, velho. Foi muito legal isso. Caralho.